Assim, só quero agradecer a presença de todos aqui, né, porque a escola se faz com... Todos nós estamos aqui porque a escola é feita por nós que estamos aqui. Sem vocês, a escola não teria essa identidade. E com essa música, todo o nosso respeito à família da professora Simonelli, né, seu esposo, todos os familiares representados nesta praça e todas as pessoas que também, de uma forma ou de outra, colaboraram, né, para rever, né, essa praça, este memorial ao Arthur. Então, que o Arthur receba, né, essa sublime homenagem, né, que, assim como aqueles que partem, nós acreditamos que se for um lugar especial, o Arthur também está, né, representado aqui nesta praça também. Quem souber cantar esse refrão aqui, então pode me acompanhar. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz. E verei que lá, em plena glória, vitorioso, vive, reina, o meu Jesus. Quem sabe canta? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.